Uberaba e URT no estádio Uberabão, último amistoso do Colorado em preparação para o Campeonato Mineiro. O primeiro bom momento é da URT, depois da cobrança de escanteio, o chute forte e Samuel faz uma boa defesa. Falta aqui, filhão, bate falta e Samuel manda para escanteio. O Uberaba responde com o alemão que cruza para o Marcinho e esse quase marca. Nesse lance, carioca nota falta de Diego em cima de Maradona. O Uberaba reclama, entendendo que a falta foi dentro da área, mas o árbitro carioca não marca a pênalti. Mais uma vez a jogada. Agora, Gabriel chuta de longe para a defesa de Leonard. Aqui, Maradona divide bola no meio campo e sofre contusão. Segundo tempo, Paulinho toca para a Roner e chuta em cima da zaga. Agora, Hugo bate de fora da área, à esquerda de Leonard. Cobrança de escanteio e Ditinho cabeceia para fora. Paulinho toca para Adriano que chuta à esquerda de Samuel. Adriano toca para Paulinho que chuta por cima do gol. Aí mais o RT. Paulinho cobre escanteio, Bil cabeceia e marca o primeiro da partida. Outra vez o gol de Bil. Fazendo no Uberabão o RT 1. Uberaba 0. Pressão do Uberaba em busca do empate. Na primeira tentativa, a bola pega na trave. Mas, na sequência, Bruno Campos manda para a rede. Novamente o gol de Bruno Campos. Fazendo. O RT 1. Uberaba também 1. Fabiano Souza cobra falta, a zaga rebate e Alemão manda para a rede. De novo, gol de Alemão. Fazendo de virada. Uberaba 2. O RT 1. Placar final. Tchau. 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 Tchau.